Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris Lannin, instrutora de Karatedô no projeto educacional complementar integral do primeiro ao terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula nós vamos então dar continuidade ao treinamento de defesas, tá? E hoje nós vamos fazer então três defesas. A aula passada nós fizemos duas e essa aula de hoje nós vamos fazer três. Na mesma sequência da aula passada, com um ataque e uma defesa, ok? Intercalando então as três defesas com três ataques. Vamos começar a nossa aula. Tiosqueiro. Três. Os. Então, abro nos pés, tá? Em recodate. Lembrando que sempre é importante os pés estarem pra frente. Na recodate, você fica sempre com os pés um pouquinho mais largos do que a lateral do seu húmero. Eu não posso ficar com os pés fechados, tá? E nem muito abertos. Tudo bem? Temos bases, né? Pra isso, temos posicionamentos de pés que nós ficamos com as pernas mais abertas. Quando nós ficamos com as pernas mais fechadas, normalmente um pé não é tão próximo do outro, tá? Até pra ter equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá. Então, mantenha os pés retos. Lembrando que pra você saber se os seus pés estão retos ou não, se você não tiver algum... Como marcar no chão, né? Se você não tiver um chão que é irregular ou que são muito espaçados, Então, o que você faz? Coloca duas fitas, ok? Mede mais ou menos, tá? Uns 20 centímetros, dependendo do teu tamanho, um pé do outro, ok? E põe os pés em cima dessa fita, tá? Sempre pondo o dedão em cima do final da fita pra que o seu pé fique reto, ok? Ou pra quem já tem mais, né, facilidade pra poder entender, a lateral do seu pé, né, a parte de fora do seu pé, não pode estar com os dedos apontando para a lateral, junto com o dedão apontando pra frente, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Camai. Então, vamos começar a sequência de três defesas com ataque, né? Lembrando que nós temos, então, as cinco defesas principais, que são, Jodanguque, defesa acima da cabeça, Yokoque, defesa lateral, Uchioke, né, defesa oposta, também lateral, só que defendendo pra dentro, Gedambaral, defesa baixa, né, em nível baixo, e Chutouque, que é uma defesa normalmente em, tá, avanço, ok? Como se você estivesse atacando. Ela realmente tem que ser, todas as defesas no caso, né, tem que ser como se você estivesse atacando, pra que elas tenham, é, uma funcionalidade, pra que você consiga realmente se defender, ok? Então, vamos lá. Camai. Então, nós vamos começar, então, pela terceira defesa, que é o Uchioke, tá? Então, nós vamos fazer o Uchioke e Guiapos Uchi, tá bom? Vamos começar devagar? Então, nós vamos começar pela mão direita, Itch, ok? Preparou? Agora, eu vou defender pro lado oposto, Ni. Ataco, ok? Faço o ataque com a mão que está do lado do meu corpo, Ni. Agora, a mesma coisa, com o mesmo braço, Itch, volta o quadril, pra poder virar agora, Ni. Ataco, San. Mesma coisa do lado oposto. Itch, Ni. Ok? San. Tudo bem? Gidambarai agora. Mesma coisa, tá? Só vamos fazer devagarzinho, pra que depois, né, nós conseguimos fazer as três defesas juntas, né, após o ataque. Então, Gidambarai, preparação por cima, Itch, e ataco, Ni. Prepara por cima, com a outra mão agora, tá? Eu tento sempre preparar a defesa, mesmo a outra não saindo cruzando, utilizando os dois braços, a preparação também existe. Cruza por cima, preparei, ok? Defendi. E ataco, San. De novo. Itch, Ni. Ok? San. Itch, Ni. San. Aí, tá lá, hein? E, por último, o chutou o quê? Ok? Então, chutou o quê? As mãos são abertas, né? Chutou, normalmente, é feita com essa, com essa base aqui da mão, tá? Ok? Não posso pensar no dedo em cima. Os meus dedos têm que estar todos fechados, ok? Não abertos, tá? Todos fechados, ok? Vamos lá. Camai. Preparação também por cima, a defesa, e depois do ataque. Mão direita de novo. Preparei, abri a mão, mão pra cima, né? Defendi. Itch. Ataquei, tá? Agora eu vou atacar, pra atacar eu preciso fechar a mão. Ni. Puxei um pouquinho. Ataquei, né? Esse puxar é o rip-p, ok? Itch. Preparei. Ni. Defendi. San. Aí, itch. Ni. Sempre a lateral da barrilha, tá? Quando é soco. Na defesa, chuta o quê? Aí, a mão já fica na frente. Itch. Ni. San. Itch. Ni. Ni. Itch. Ni. Tá? Então, agora nós vamos fazer com 15 vezes, tá? As três defesas e um ataque. Então, três defesas, tá? E após cada defesa, um ataque. Faço os dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo. E ataco. Ok? Vamos lá. Kamai. Devagar. E progressivamente, assim, você vai avisando pra fazer com mais velocidade, tá? Junto com a sensei. Itch. Ni. San. Chi. Go. Agora, nós vamos fazer então a defesa pra baixo, tá? Não esqueçam. Go. Pro. Chi. Mesma mão, tá? Atch. Ok? Então, fiz os dois lados, agora começa com o chuto. Itch. Ni. San. Chi. Aí, volto de novo na primeira defesa, tá? Um pouquinho mais rápido agora. Itch. Ni. San. Chi. Go. Ro. Chi. Atch. Ok? Agora, a próxima. Chuto o quê? Kyu. Gyu. Itch. Mi. Vai, vai. Agora, um pouquinho mais rápido, tá bom? Vamos lá? Direto junto com a sensei. Itch. Mi. San. Chi. Go. Ro. Começa de novo. Itch. Mi. Mi. San. Chi. Go. Pro. Camargo. Muito bem. Obrigada, pessoal, pela aula de hoje, tá? Na nossa próxima aula, vocês vão ter uma surpresa. Nós vamos sair desse ambiente e vamos para um ambiente diferente, ok? A sensei agradece muito a participação de vocês, que vocês continuem curtindo os nossos vídeos, né? De todos os seus professores. Assistam, comentem, compartilhem, tá? Curtam nossas redes sociais do União Brasil OSC, em todos os canais, Facebook, YouTube e Instagram. Espero vocês pela nossa próxima aula e até mais. Es que... Espere... Os... Tchau.